Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E eu tô aqui hoje pra gente jogar um pouco aqui de PES 2019 É isso aí, vamos fazer uma partida, mas não é uma partida qualquer Que é uma partida com o meu time sensacional do Brasileirão É isso aí, montei o time do Brasileirão aqui bem legal Na... no MyClub aqui né cara E tá show de bola aí, vou mostrar pra vocês aqui ó O ataque é simplesmente Borja, Dudu, Rodrigo e Vinícius Júnior Eu sei que o Vinícius Júnior já tá no Real Madrid Eu sei que o Rodrigo também já saiu, foi lá também pro Real Madrid Se não me engano, não lembro pra onde foi o Rodrigo Mas eles ainda são Brasileirão né, vamos contar eles aqui Eles ainda tão aqui como jogando nos seus respectivos times né Vou até mostrar aqui pra vocês ó, cadê? Ah não, o Vinícius Júnior já está no Real Madrid Mas o Rodrigo ainda tá no Santos, tá certo Mas o Vinícius Júnior tá com a camisa do Flamengo Vocês podem ver ali embaixo, tá vermelhinha a camisa dele Tá valendo, o resto também está aí Temos o Juscelet que não sei se tá ainda no São Paulo Mas jogava no São Paulo Renato do Santos Dodô que foi pro Cruzeiro agora Mas tá aqui, tá no Santos Rodrigo Caio no São Pablo Lugano que é, sei lá, um ídolo do São Paulo Um ídolo gigante do São Paulo Rodinei do Mengão e Jailson no gol aqui do Parmeira A gente ainda tem na reserva aqui o Fábio do Cruzeiro O David Brás que não tá mais, mas jogou muito no Santos Temos também Angel Romero do Corinthians Temos o Gustavo Scarpa Rodriguinho aqui que tá no Corinthians Mas na verdade agora vai pro Cruzeiro também Galessandro do Internacional Que eu não sei também, acho que não tá mais no Inter E também temos o Rafael Sobbs Que também não está mais no Cruzeiro Se eu não me engano voltou até pro Inter, né? Não lembro agora, mas acho que sim E é isso aí, esse é o meu time Vamos lá, vamos procurar aqui Uma partida, nas partidas ranqueadas aqui Que tem no PES Então só gente com timaço Provavelmente a gente vai achar Mas vamos lá Aqui é Brasileirão Brasileirão É nóis Bora lá, encontramos aqui o adversário Ele tem aí o Vinícius Júnior Ele tem 907 pontos Ai, ai O cara é Acho que o cara é bom Então a gente já, né? Eu não sou muito bom Sofreremos Vamos ver o time dele Vamos dar uma olhada Neymar Zapata Apelação Forest Salah Vinícius Júnior também ele tem Makini Bonucci Éder Militão Tagliafico Oriozola E Chesney Ele na reserva não tem muita gente boa não Então ele não vai ter como substituir A gente tem como substituir Mas tá bom Legal que os dois melhores jogadores do nosso time Rodinei e Dudu Vieram pau mole Mas tá bom Vamos lá Eu acho que dá Eu acho que dá Ele deve jogar bem Mas, né? Nós temos Dudu e Borja Bora lá Estamos aqui para jogar Eu escolhi aí a Chapecoense Foi o meu uniforme Estamos aqui na Arena Condá Olha só Eu acho que não é a Arena Condá Acho que não tem no jogo Mas o cara já pausou Pronto, voltou Bora lá Bora para a partida Ai meu Deus do céu Vamos ver o que acontece Estamos aqui Arena Condá É a Chape Vamos para cima Vamos lá Renato rolando a bola aqui Rodinei Nosso time é técnico Já veio aqui com o Rodrigo Técnico e rápido Olha o Dudu lá no meio Olha o Dudu lá no meio Já tocou no Borja Já tocou de volta para o Dudu Boa bola Vai Dudu Enche o pé daí Chesney pegou Segurou bem Segurou tranquilo Começamos já atacando Já é nosso Olha lá Boa Luganão Luganão é foda Luganão é foda Olha lá É o Neymar Tira daí Rodinei Isso Boa Isso Muita calma Muita calma Vamos lá Vini Júnior Vini Júnior Vai fazer o corte Vai fazer o corte Deu o passe Bom passe aqui para o Dudu Bom domínio Dudu Vamos lá Driblou bem Dudu Ai mas o Salah está lá Opa Olha o Salah entregando a paçoca Olha o Borja Olha o Borja Olha o Borja Meu Deus do céu Segura o Borja Segura o Borja Porque ele é artilheiro Ele é artilheiro Vamos lá Vamos lá Rodrigo Caio Tem que ganhar aqui Ganhar do Zapata Não dá porque o Zapata cabeceia Que nem um cavalo Vamos embora Não faz sentido essa frase Que o cavalo não cabeceia Mas tudo bem Vamos lá Lá vem ele Ele quer cruzar na área Ele quer cruzar na área Tira daí Não eu não acredito Eu não acredito O Jailson fez uma defesa espetacular Uma bola Nossa É muito azar mano Eu tenho muito azar em jogo de futebol Eu não sei o que é mano Que triste cara O Jailson foi certinho Fez a defesa Nossa velho Que nojo Vai Borja Vai Borja Aí eu já fico triste cara Ah mano Que saco cara Ah velho Vamos lá Olha lá É Zé do cruzamento aqui Meu adversário Vamos embora Bom passe Não era ali Mas tudo bem A bola é nossa Vamos lá Toca Vai Vinicius Júnior Vai correr mais que o Do Forrest aí né Vamos embora É isso Vamos que é o Bonucci O Bonucci é lento Fez o corte Beleza Tá bom Boa nossa Vamos lá Toca lá atrás Lá atrás Dodô Não era pro Dodô Mas tudo bem Vamos Ai Rodrigo Caio Ai Rodrigo Caio Lá vem ele Lá vem ele Vamos Que Aí também não né Aí você está né Você está sendo né Um pouco É Um pouco bobo né Digamos assim Nunca que essa bola Entra né Mas tudo bem Vamos embora Toca aqui Renato Toca lá embaixo Isso Pô Rodrigo Vamos Rodrigo Boa Rodrigo Boa bola Toca Vamos embora Vamos embora Tocando até Coisinha viu Jogadorzinho Vamos lá Vamos pra cima Vamos pra cima Ele está vendo que o zapata Segura Não troquei de jogador A maior raiva que eu tenho Desses jogos É isso Você não troca de jogador E eles trocam de jogador Por que Você tem a porra De um botão Que me deixa Trocar de jogador Por que que você troca Sozinho Eu não entendo isso Vamos lá Vinícius Júnior Boa Foi bem Dodô Isso Vai Jusilei Olha o Dudu Boa Toca ali pro Borja Toca ali pro Borja Não Borja Por que que você virou Entra 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 Puta Que me pariu Que isso Cara Como que não Primeiro que o Borja Dominou tudo errado Era para dominar Não de costas pro gol De frente pro gol Vamos Rodrigo De primeira Vamos Rodrigo Depois a bola vai Devagarinho Bate na tra... Meu Deus Eu falo que eu não tenho sorte Vai que o Zapata Vai ganhar Vai Rodrigo Cai Isso Boa Renato Vamos Isso Bom toque aqui pro Dudu Vai Dudu Pro Borja Agora sim Borja Agora dominou certo Boa Boa Borja Olha lá O Vinícius Júnior entrando Vai Vinícius Júnior Só tira Que golaço Que golaço Vinícius Júnior Que bolaça do Rodrigo Que pivô do Borja O time inteiro colaborando Tamo lá Chegamos no empate É nóis É nóis Aí ó Não tem golzinho cagado aqui comigo Que é gol Bola trabalhada A gente trabalha o jogo É isso aí mano Vamos lá Vai Rodrigo Caio Boa Rodrigo Caio Meu Deus Ao meio Ao meio Ao meio Ele vai tentar a tabela Isso Boa Rodinei Tira daqui já isso Vamos lá Vai Borja Vai fazer o pivô Boa Vamos embora Toca lá pro Borja de novo Toca lá embaixo Isso Olha o Vinícius Júnior lá Hum Vacilei vacilei Mas o Rodinei vai pegar Boa Rodinei Vamos lá Tô aqui embaixo pro Rodrigo Vamos Rodrigo Bom drible Bom drible Rodrigo Bom drible Rodrigo Cruza no Borja Cruza no Borja Você cruzou aonde? Você cruzou pra ninguém Tudo bem Vamos embora Vai Boa Vinícius Júnior Vamos Borja Olha o Dudu passando Olha o Dudu passando Olha a bola pro Rodrigo Que cagada que eu fiz Eu devia ter chutado Eu sou um merda também Pelo amor de Deus Vamos embora Vamos embora Ele quer usar a pata Vamos que ele quer usar a pata Vai lá Lugano Isso Só fecha Só fecha Vamos embora Ai 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 A bola passou aqui ainda pro Neymar Cuida com o Zapata Cuida com o Zapata Vai Rodrigo Cai Boa Vamos Vamos Tira daí Tira daí Tranquilo Tranquilo Bola nossa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Queremos gritar gol É isso aí Tá escrito ali na torcida Tá uma faixa deles Bora pro jogo Bora pro jogo O Borja vai ganhar Nossa ganhou mal Mas tudo bem A bola ainda é nossa Não era ali Mas tá bom Vamos Jusilei Toca atrás Isso Vira o jogo Renato Isso Que bola Que bola Toca no Dudu Olha o Dudu fazendo a tabelinha Não era ali Era no cara aqui do lado No Rodinei Vamos lá Vamos lá Aê Juiz Acabou o primeiro tempo Não vai me dar meu último ataque Tá bom Tá bom Vamos lá A gente tá melhor nas estatísticas Mais posse de bola Mais chutes Mais chutes a gol Mais passes Mais passes realizados Então é melhor Vamos tentar continuar assim no segundo tempo Não tomar mais gol cagado E vamos tentar a vitória Fazer mais um golzinho aí Aquele do Borja era pra ter entrado Não entrou Eu não consigo selecionar o jogador que eu quero Agora deu certo Boa Vambora Vambora Renatão Ai Ai Dudu Ai Dudu Cuidou Cuidou Que isso Que exagero Bateu bem Bateu bem Eu achei que ia ser exagero Foi um exagero né Mas Assustou Assustou Vamos Vamos Juscelei Vai que ele vai tocar embaixo Vai Juscelei Vai no meio alguém Não Isso Boa Juscelei Boa Juscelei Vambora Boa Dodô Vini Júnior Vamos Vini Júnior Falta no Vini Júnior Falta no Vini Júnior Dupla Que isso Vamos Então vamos Então vamos Boa Borja Vini Júnior Vini Júnior Chuta Putz Nossa vida A única coisa que o Vini Júnior Boa Vamos lá Borja Vem com ela Vamos Olha o drible do Dudu Faz o gol Dudu Puta merda Dudu botou no meio das canas Do rapaz E quase fez o gol E quase fez o gol Mas aí faltou Não tinha mais ninguém ali Para ele conseguir dar um passe Vamos lá Vamos lá Dudu Cruzou Sobe lá Que isso Isso não é pé alto não Você é louco Vamos embora Vamos embora Fecha Vai Rodinei Cadê o Rodinei Cuidar Vai vai Isso Ah não acredito Falta Isso aí Isso aí Salah Deu uma porrada no Grande Renato Quem é o Salah perto do Grande Renato? Ninguém Então vamos lá Tocou aqui Boa bola Isso Vamos lá Grande Renato Essa é a bola Vamos Toca no Grande Renato Nossa senhora Vamos lá Vamos lá Ai 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 Tem que ganhar no Neymar agora Ih agora fodeu Ih agora fodeu Vai Jailson Vai Jailson Já Jailson é o nome dele Vai joga rápido aqui Isso Vamos lá Rodinei Rodinei é o jogador mais rápido do jogo Vamos embora Vamos embora Rodinei Aqui em cima Isso Boa Rodrigo Que drible Bom tapa aqui pro Rodinei Não Rodinei Vai Isso recuperou Recuperou Vamos embora Sai da frente Sai daqui cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah não mano Ah não mano Vai atrapalha ele Ah Vai vai Isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Jailson Lá o chão pra frente O bagulho tá apertando aqui Vamos lá Vini Jr Boa bola Vai Borja De primeira Borja Pelo amor de Deus Cara Boa Boa Juscelet Vamos embora Vamos embora Vamos embora É isso É isso Vamos Dudu Já toca Ó o Borja Fez o domínio Tirou bem Vai Borja Puta merda Vamos 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 Vai tocar em cima Ele quer a tabela Ele só joga na tabela Corre lá Rodinei Corre lá Rodinei Isso Meu Deus Não Que isso Ai meu Deus do céu Achei que ele ia pegar com a mão Mas não Vamos Vem Vinicius Jr Nossa Vinicius Jr Que isso Nossa E agora Como é que não recuperou essa bola Pau no rabo Vambora 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 Vamos Ele vai tocar no meio Ele vai tocar no meio Porque ele só sabe fazer isso Vamos De novo gol de cabeça do Neymar Não Era o Lugano ali Pelo amor de Deus Né Lugano Ai 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Borja Boa Ai Vinicius Jr Ele tá cansado Que bosta Isso Olha o Lugano Meu Deus do céu Que isso Ah não Ah não Mano do céu O que que tá acontecendo Com esse jogo Opa Canetinho do Vinicius Jr Falta minha Ah tá bom Não Não Vamos Meu Deus do céu Quando começa a dar besteira Começa a dar besteira Né mano Vambora Boa Meu Deus Não Ó a cagada Ó a cagada Jaios Não era aqui Não era aqui Vai Rodrigo Vai Rodrigo Vai Rodrigo Vai Rodrigo Vai Rodrigo Tá merda Tá merda Vamos lá Vamos lá Vamos que ainda dá Vamos que é Vamos Dudu Vamos Meu Deus Que drible é esse Dudu Vai te embora 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 Dudu Que bola é essa Pra borra Pra borra Ah Não acredito Eu não acredito Vamos tentar substituir Vamos tirar o Rodrigo Vamos botar o Gustavo Scarpa Ai rapaz Vamos lá Que tá tensa Aqui a situação Vamos lá Isso aí Rodrigo cai Mais atrás ali Pro Lugano Rodinei Já toca Rodinei Gustavo Scarpa Fez o bem O drible aqui Boa Scarpa Boa Scarpa Toca ali no Dudu Toca atrás já Renato Que bola é essa Pro Borra Tira de cabeça Borra Tá lá dentro É o 2x1 Vamos É só segurar agora Agora é só segurar É só segurar Ele quer o lançamento Tira daí Lugano Isso Isso Calmou agora Toca a bola Dudu Mano do céu Boa Boa Que isso Que isso Que time é esse Que troca de passes Vamos embora Vai Vinicius Jr Vai Vinicius Jr Eu sei que você tá cansado Mas vai Boa Vai Dudu Vai Borra Que que o Borra saiu da bola Mano Vamos embora Vamos embora Olha o Dudu Olha que bola pro Scarpa Scarpa já cruza direto Já cruza direto Vamos Borra Putz Chegou bem a zaga Bola ainda é nossa Rodinei Não era pro Dudu Era pro Scarpa Porra Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora que ele vai querer correr Vamos embora que ele vai querer correr Vamos embora que ele vai querer correr Olha lá embaixo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem que fechar aqui Que ele vai querer dar um cruzamento Lugano Agora acabou Agora acabou hein Agora acabou Faz o corte Toca a bola Isso E acabou hein E acabou E a vitória Nossa Tá lá Aqui é brasileirão mano Eu falei Aqui é brasileirão cara Borra e Vinicius Jr Fizeram nossos gols Tá lá Continuamos superiores no segundo tempo Conseguimos aí Meu Deus Sensacional Melhor em campo é ele Borra E tá lá mano Conseguimos a vitória Scarpa entrou ali pra dar uma segurada O Rodrigo tava muito cansado O Vinicius Jr também tava cansado Mas eu não tinha quem botar no lugar dele Mas tá aí Conseguimos a vitória Com o nosso time do Brasileirão Vamos Vamos lá Mas é isso aí galera Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Com o time do Brasileirão Aqui no PES 2019 Deixem aí nos comentários o que vocês acharam E outros times diferentes aí Que vocês querem ver Aqui também No PES Talvez eu traga mais aqui pro canal da Joinville Games Eu acho que é bem divertido Fazer esses times diferentes E agora que eu tô tendo mais A oportunidade aqui no PES 2019 Dá pra fazer uns times bem legais né Mas é isso aí No mais era isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam aí de deixar aquele Joinha maroto aqui pra ajudar Na divulgação deste vídeo Também não esqueça aí De deixar nos comentários Sugestões de outros vídeos Que você quer ver aqui na Joinville Games E também não esqueça de Seguir as nossas redes sociais Se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Que a gente produz aqui Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E também Deixar comigo que pra isso Eu tenho dó Um abraço pra vocês Um abraço pra você Um abraço pra vocês